Salve, salve, rapaziada do Pressura do Ares, eu tô lá, tudo bem? Aqui é o Ares, a gente vai prosseguir aqui essa campanha aqui com o Roman. Eu já tô vendo aqui, meu irmão, que as coisas estão muito tensas, né? Beowling, caramba, isso aqui de Beowling tá acabando comigo. 58. Subindo aqui aos poucos, né? Porque isso gera comida, né? 15. Subiu aqui só 6, né? 10 negativo, caramba, 10 negativo. 4. 4. Aqui, essas aqui também foram altas as penalidades de ordem pública, né? Deixa eu ver o que muda aqui um pouco, porque aqui eu já tenho 4 penalidades e 11 de comida. Mas quando eu tenho tanta comida aqui... Talvez tirasse essa, colocasse algo pra... Subir um pouquinho a ordem pública é me ajudar. Eu tenho muita comida já. Aquilo ali não vai me fazer falta no momento. E aqui eu tenho 14 ainda de bônus de ordem pública. E aqui eu tenho 14 ainda de bônus de ordem pública. E aí cai 6, né? Me dá a possibilidade de crescer aí mais 10 de repente. O que você deseja? Be willing and able. Ready for orders. At your command. ...to serve Rome. We hunger for battle. Commander. Ready for orders. We hunger for battle. To the ships. Waiting for a new course. O que é oito. A região de Éfeso ainda está sob controle. Posso perder 10 ordem pública aqui. O que está quebrando são os eventos. Tem um evento negativo e a presença militar está muito grande. Não dá para equilibrar. Aqui eu subi a ordem pública, aqui eu garanti a ordem pública, aqui eu elimino os bandidos, aqui eu já quebro a ordem pública, mas aqui eu subi a ordem pública, estou subindo a ordem pública aqui também. Aqui eu ganho 8 de comida, aqui eu não preciso do porto de rodas não, e aqui a conversão cultural também está ajudando, mas a presença militar que está me quebrando mesmo. Subiu 17, viu, piscina, está dentro dessa lógica aqui, mas, é isso aqui, esse vem para cá, aqui dali para ali, pronto, a gente consegue bater. Todo mundo tem a gente já, também somos a maior potência do mapa, fazer o que, né? E na passagem de turno, olha só, os caras me atacaram, e eu vou ter que me defender, né? Então, vamos para a cidade. Cara, o que eu vou fazer é ser um pouquinho diferente, vou abandonar a cidade. É o jeito. Abandonar a cidade vai ser um único jeito possível. Hoje, eu pedi que vocês... Enemão de reenforçamento está chegando. Essas unidades vão botar de bucha de canhão aqui, olha. Galinha vai ser um tipo de batal, olha só assim, olha só. Aifiquei só, olha só, é ali. E o personagem vai tocar. Ser Johnson, eles podem colocar lendins e ela se отправem aqui. Depois dali, o personagem vai ficarkovada. Tudo bem, olha só, o personagem vai ficarледo. De Natal, vai ser um jogo inteiro, então... H UWơ, o Kmarta. Veja! Comandante! Com velocidade! E assim vamos trabalhar. Eles vão desembarcar uma tropa inteira aqui. E eles vão desembarcar outra tropa inteira ali. Eu vou dar tempo. Entendeu? É isso que eu vou fazer. Eu vou dar tempo. Para que eles se estabeleçam. Deixa eles ocuparem para a inteira. Quando você entrar aqui, eles vão me ganhar no volume. Os homens estão enganando. Nosso general está sob ataque. Nosso alívio entregar o campo da guerra. Esse é o display maligno. Nosso alívio entregar o campo da guerra. Nós nós temos o palco da guerra. Isso é um display malignoso. Isto é um aparelho maluco. Archeiros! Pegue! Estou em seu serviço! Evocati! Feliz de servir a Roma! Cavalaria legionária! Cavalaria legionária! Archeiros! Cavalaria legionária! Cavalaria legionária! Orders! Loose! Cavalaria! Equities! Brought to you! Brought to you! Roma invicta! Cavalaria legionária! Superdive! Uma das nossas unidades usou toda a sua amunição. Cavalaria legionária! Cavalaria legionária! Cavalaria legionária! do Brava! Cavalaria legionária! Cavalaria legionária! Rá,193! Tisvala! Correr! Vámonos! 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 Vámonos. Vámonos! 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 Vámonos. Pensei que eles iam desembarcar lá também, mas não desembarcaram, não. Onde? Forças? Missile infantry at your command. Merchants! Now! Romans, ready for duty! Attack! For Rome! For Rome! Archers! Missile infantry at speed! Archers! Take aim! We await your command. Fire! Ready, army! O tal era. O tal era. Kluirá as costas quando ele toma a flechada. O tal era. O tal era. O tal era. O tal era. Igreja e o tal era. Esses dois, o tal era. Ah tá, é infantaria. Cara, ao invés de eles desembarcarem tudo nas laterais, não, eles estão brincando. Os soldados italianos! Dá uma seguradinha. Mata ele. Um meia nove? Um meia oito? Olha só o massacre. Uma das nossas unidades usou toda a sua amunição. Os soldados italianos! Cidadãos e Hoplites! O inimigo general está morto! Cidadãos e Hoplites! Cidadãos e Hoplites! Vá! Cartoriano, avanço! Encontre-se! Vá! Vá! Olhe o duplo! Não ocorre do despedido! Rápido, agora! Vá! Ativare! Vá! Suporte aqui, rápido. Não, não, é o do lado. Não, 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 não. Muitos troupes estão esperando. Forro! Retard! Amo cut! Retard! É o segundo general. Acabou com ele, rapidinho. Um dos equipamentos usaram todas as armadilhas. Um dos equipamentos usaram todas as armadilhas. Pikes, está pronto! At your service. Italian swordsmen! Italian swordsmen! Refire on the enemy! Swords! Apoio! Apoio! Ali, infantry at your command. Vessel infantry at your command. Tandem! Ali, golpe, chattel, come on! É o seu serviço! Feliz de serviço! Para cá vocês! Uma das nossas unidades usou toda a sua amunição. Uma das 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 unidades usou toda a sua amunição. Essa é uma amunição. Uma das unidades usou toda a sua amunição. Uma das unidades usou. Uma das unidades usou. Uma das unidades usou. Uma das unidades usou toda a amunição. Uma das unidades usou toda a sua 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 amunição. Um, 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 uh, um, 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 um E assim a gente vai matar o segundo general deles. Volta, volta com o pai. Não se empolga. Não se empolga. Vai, sai logo. Toda a cavalaria. Isso. Sai todo mundo. Vamos redividir de novo a cavalaria. E vamos trazer eles para o nosso bait. Caraca, eu já esbotei muito deles. Caratorian Cavalry. Heavy Cavalry. Ready and dwelling. Mandata Tua. Advanta a velocidade. Ah, quero saber. Acelerando a velocidade. É. 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 Agora que é bait. Vamos lá. Engage! Vão para comandar! Sons de Mars! Orders! Código! 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 Inscreva-se! Merci! Pelo subtertivo! Ascenda-se! Galera! Pegou já era! Coração! Evocati! Charge! Jupiter dá-nos força! Break all glory! Legionário cohorte! Atacar a posição! Romãs, sejam em ferro! Legionário cohorte! Escolar! Cavalier legionário! Equites! Proteger os Romãs para um homem! Aliás! Os Os Sars fugindo! Eles lutaram! Vão sofrer! Veja os Romãs para um homem! Que azar, hein, filhão? Os profissionais não funcionam, né? Guardição é legal. Mas quando vocês pegam o exército principal... Cadê vocês ganhando do pai aqui? Não tem, né? Os seus ordens... Dizzeri co-host! Proud Roman Tone! Tone-alward! Praetorian Cavalry! At charge! At charge! ganhamos cara resultado pesado pesado né mas vamos terminar o turno com isso aqui eu nem passei o turno é rapaziada pelo visto as unidades que tinham guardado em sede eles lançaram todas contra rodes isso explica muita coisa né e um dos fatores que eu mais critico no jogo é esse demora aqui no logo de olha só chata depois de dez anos a gente ainda tá aqui ó muito chato nossa insuportável e aí e aí enfim vamos lá rapaz deixa só visualizar isso aqui vamos ver que a gente vai conseguir né aqui na região de sicília eu abri esse papo aqui sobre ordem pública né jeito que eu posso perder oito né mas eu ganhei 17 de comida mais que eu tinha ali a ideia maximizar a ordem público mais rápido que eu posso e aqui a gente é o seguinte com eles erraram a cara com a terra com a gente e aí a a a history e o abogado e vamos subir um pouquinho só O que é o que é o que é? Caramba, eles arrastaram pra longe mesmo, hein? E minha cavalaria que sofreu muito fazendo aqueles traslados gigantes. Consegui chegar aqui, né? A Ásia, a região que eu tava tendo maior dificuldade, vai ter um boost gigante agora de ordem pública. É porque eu tava concentrando muitas tropas ali, esse era o problema, né? E essas tropas em excesso, elas tavam gerando um boost na ordem pública. O que vai melhorar bastante também. Quer saber? Seguindo a lógica aqui, se eu posso ganhar 7, 6, 8. 7 de ordem pública, não, vai ser inversamente muito ruim. Deixa como tá. Deixa como tá. Posso ganhar até um garrison melhor, né? É, vai ser esse trajeto mesmo. Preciso desse recurso, escravos treinados. Eu não tenho muito o que investir. Acredito que os investimentos que eu tinha que fazer, eu até já fiz. Dinheiro, cash, tudo aqui já tá investindo. E com a média, é o ponto fora da curva desse jogo aqui. Posso perder 12 de comida, mas também não... Posso perder 12 de comida, mas também não... Comandante. Despe-lo. Prontado para a batalha. É esse impero. É o primeiro lugar. Não. At once. On the move. We hunger for battle. On the move. 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 Ready for battle. Só por fazer que eu... É isso mesmo. Faltam só essas três unidades aqui. Que eu não tenho arqueiros. Hum. At once. É o jeito né filho. E você com o melhor exército. Gira aqui. Você fica aqui. Imperador. Em pessoa aqui. Eu vou pegar um exército do oriente. O que acontece? O Egito. O Egito mesmo. É essa área aqui que eu vou tomar. É essa. Posso até chegar nessa. Os selêucidas. Os selêucidas. Eles não entraram na guerra dos caras. Os judeus também não entraram. Os judeus. Os judeus entraram na guerra. Os ptolomeus. Muitos povos africanos que são vassalos deles. Os ptolomeus. Acho que vai mandar exército para cá para o norte. Duvido muito. Duvido muito mesmo. E aqui a gente passa o turno mais uma vez. A expectativa agora. A gente passa o turno mais uma vez. Ah lá vamos nós de novo. O mesmo problema. A gente passa aquela respirada. O ruim é que eu estou longe pra caramba das minhas redes de comunicação. Eu estou operando a milhares de quilômetros de lá. O Egito já tem suas bases ali. Apesar de ter ocupado essas colônias. Essas colônias não são sustentáveis para o recrutamento militar. Apesar de ter uma frota aqui nessas águas aqui. É muito ruim. E nesse último turno aqui. Onde você já vê o martírio e a tortura. Que é esperar a passagem de turno. Onde já passou todas as facções. Você vê o demora do loading do jogo. Isso no M2 cara. Imagina isso no HD. No HD toma um banho. Almoça. E o jogo ainda está aqui. Cara eu estou observando. Essa necessidade que eu estou aqui de ocupar logo a região de Cid. E eu mandei um exército. Para ver se eu recruto arqueiros. E vou iniciar o conflito. Atacando uma Síria. E as ilhas Atlânticas ali. Eu já estou com dois exércitos na região da Sicília. Esses dois exércitos devem ser o suficiente. Para caçar piratas. Vamos amerem! Um terceiro exército. Vamos maneuverar para a guerra. Vamos entrare a guerra! Para Roma! Deixem-lhes cair antes de Roma! Nós fomemos para a batalha! Comandante! Faça desespero, homens! Nós levamos este setembro para Roma! Para garantir o massacre mesmo! A vitória para Roma! Colocando cair para o setembro! Sim! Vai para o porto! Comandante! Comandante! Colocando o guarda! Não tem um motivo para não atacá-los! Comandante! 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 Desculpe, mas eu não posso! Comandante! A região de Salãs! Tem que colocar um exército de frente aqui! Parece que é uma região judaica, né? Jerusalém. Jerusalém. Great Pharaohs entirely justifiable curses. Why do foreigners always bathe in camel peace before important meetings? Posso te exigir um pagamento deles? Tá, não é tanto, né? Next time. Charmutas e Æxida. Será que eles vão tentar fazer alguma graça? Não sei, tô com três exércitos aqui. O quarto aqui. Quem é o herdeiro do trono? Lucinius. Lucinius tá onde? Aqui. . . . . Nós estamos ansiosos para a batalha. . 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 Quer saber aquele exército ali? Olha, esse exército aqui é muito bom mesmo. Muito bom. Mas eu vou pegar esse exército, vou jogar pra cá. E desse exército eu vou montar um outro exército. Aqui. Região de Korya. Aprendeu mesmo as revoltas. Então esse exército aqui eu posso descer também pro sul. Daqui de Gênova. E vamos iniciar o ataque à Massilia. O ataque. Então gente, vamos parar o vídeo aqui. Agradeço a você que assistiu até agora. Um forte abraço pra todo mundo. Se inscreva no canal do Ares.